Olá pessoal, já sabe o que fazer nesse final de semana? Nós já temos algumas dicas para você poder curtir. Está começando agora a Agenda Cultural. Nesse sábado teremos o show da Bona Newton no Cultural Bar de Nova Iguaçu. Depois do sucesso da primeira tentação feita em março, a banda atende a pedidos e volta para tocar o melhor do pop rock nacional e internacional. A partir das 8h30 da noite. Ainda nesse sábado, no Recanto e Salão de Festa em Queimados, nós teremos o show do cantor Ferrugem a partir das 10h da noite. Ele cantará alguns de seus sucessos, como Paciência, Namorado e Casa Azul. Além disso, ele cantará sua nova música de trabalho, Eu Sou Feliz Assim. A entrada custa R$15,00 para homens e R$10,00 para as mulheres. A classificação é 18 anos. Domingo, que será a terceira edição de rap na Praça do Sossego, em Duque de Caxias, a partir das 6h. O evento é livre e gratuito. Pedimos apenas 1kg de aumento não pericível. Quem quiser participar das inscrições, só chega lá até as 7h30 da noite. A Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu realiza neste domingo um mega baile charme na Praça Santos Dumont, no centro da cidade. A ideia é promover uma grande aula com DJs e coreógrafos convidados a partir das 4h da tarde. Vale a pena conferir. Então, gente, terminamos por aqui. Semana que vem tem mais. Fiquem ligados. Acesse o Cultura Berto no Facebook e bota o aplicativo para Android. Até mais, galera!